Fala povos e povos, beleza? Aqui é o do Niberto Recém e bom galera como vocês estão vendo aí, eu tô com o Biuro e 4 e bom, dá algumas bugadas no meu, cada vez não tá então ó, vou apertar e entrar, aí vai aparecer isso aqui, escolher de novo o mesmo nome e tal, 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 aí vai aparecer Let's Play, aí a gente aperta e aí a gente vai poder jogar, sem nenhuma complicação, espera aqui que eu vou dar um pausa né, só que não, mano que demora velho, que bosta mano. Demora pra caramba isso aqui né, só ligas, só ligas, velho que demora mano, pra descarregar velho, mano eu vou dar um pausa e quando eu carregar eu volto, bom galera, tive que tirar o Minecraft, sai, eu não quero block launch caramba, sai block launch, sai block launch, sai block launch, não quero block launch, Não é block launch, não é block launch que eu quero, agora meu Minecraft normal, é a melhor coisa que eu faço da vida, melhor coisa que eu faço da vida velho, tá bom, ah tá pegando agora, bom, enfim né, hoje galera quero mostrar pra vocês uma nova coisa, bom galera, acho que eu vou mudar minha skin, porque tá meio ridícula né velho, muito ridícula, E, bom, tem umas skins aqui eu acho, Aurora, Dolce, mano eu vou ter que pegar outras skins, onde eu sempre pego galera, eu acho que vocês tanto se perguntam, onde você pega tantos skins velho, já tá aí o aplicativo, MCP Master, eu vou deixar na descrição, eu quero vocês baixos, né, MCP Master, ou não, que é melhor não velho, mano, eu vou colocar uma skin aqui, pro, uma skin pro, A skin que eu usei em todos os meus vídeos, foi essa aqui, ó, Crash Dash, mano, eu, 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 vou com essa daqui, que é uma nova, e, download, ó, todas as minhas skins, não, ah tá assim, se não tá essa, vai ser o melhor de todos, ah não velho, Tem mais nenhuma, não tem mais nenhuma, velho, Todas agora eu vou ter que colocar de novo, que, 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 que isso, velho, Ai galera, vamos usar pra esse aqui, Viper, X, Z, Que bom, né, esse light pack, Uou, mano, esse daqui era pro 0.15, velho, É sério, essa textura foi o que eu baixei pro 0.15, né, O que mudou, que bosta E, bom, né, galera, vamos agora pro vídeo, e o que eu quero mostrar é o que hoje, ahn, a x4 e meia, por aí, já já eu jogo com meu primo, pra quem não conhece ele, ele, ele já tem um canal, o nome do canal, Tem, link, alguma coisa, só sei que tem linkosta, eu acho que é link, eu vou ver depois aí, depois eu mostro pra vocês, e depois a gente já pode tirar, pão, sai, sai caramba, velho, Mano, sai, velho, é sério, agora eu tô ficando irritado, mano, aqui galera, pra provar pra vocês que ele tem canal, ai, ai, pronto, lembrando de o aniversário dele, aqui, esse é o canal dele, show, eu perdi, pra todo mundo achar que eu tô vendo o vídeo, que não é dele, mas é dele, o nome é linkosta, alguma coisa, só que eu não sei direito, o nome aqui, e eu vou, Deixa aí na descrição, não, não vou, porque eu não sei o nome, mas eu tô olhando o vídeo agora, não vai dar, aqui, esse é o canal dele, com as visualizações, eu sou um dos inscritos, porque eu quero ver se ele consegue mais vídeo top, né, Do que foi há 21 minutos atrás, então, mano, dá um tapão aqui no gostei, tá, esse desse gostei fui eu, porque eu achei meio, também legalzinho, né, então se inscreveu no canal dele, fechou, eu me inscrevi no meu, gente, eu vou, E, galera, eu vou gravar já já com ele, se ele me responder as drogas do whatsapp, porque ele não tá me respondendo nada, né, vamos entrar aqui no rounds, e o nome dele aí, eu vou deixar na descrição, pra quem quiser jogar com ele, Quem quiser jogar comigo também, eu vou colocar aí o nome, na descrição do vídeo, ou não, eu vou anotar aqui o nome, galera, depois, eu coloco na descrição, pra quem quiser jogar comigo, quem quiser jogar com o Len Costa, alguma coisa, o nome do canal dele, sei lá, ferre-se, mesmo assim, Quem quiser jogar com a gente, galera, eu vou deixar na descrição, e aí, a gente pode aceitar, tá bom? Aqui, eu vou dar um pausa, e aí, galera, foi de novo, aquele negócio do Minecraft, que eu falei pra vocês, o meu tá muito ruim, velho, que merda, mano, que merda, velho, Mano, eu tô com raiva, poxa, esse negócio nunca vai carregar, velho, lanterna, eu liguei aqui a lanterna, liga a lanterna, sou louco, fi, tirei a lanterna, mano, esse é o chato do meu Minecraft, cara, velho, caralho, que merda, mano, vou apagar meu Minecraft, galera, e colocar de novo, Porque tá muito bugado, velho, apagar aqui o nosso, como vocês estão vendo, também tem o Nickelodeon Play, eu também vou apagar o Block Cloud, porque eu não tô achando nenhuma textura, velho, Vou colocar aqui, eu também tenho, eu vou deixando o 1.4.2, que é a nova versão também de estereos de Minecraft, não sei porquê, se já estereou 0.15, que bom, se eles foram colocar isso aí, mas também é legal, Tá carregando, pronto, já carregou, bora apertar em abrigo, aquela parte que eu disse que é bem irritante, e vai aparecer a tela dessa parte irritante, a menos de 2 segundos, Já, já aparece, vocês vão ver, vocês vão ver, meu nome é esse aqui, que eu vou anotar e colocar na descrição, tá, eu vou omitar pra caramba aqui a tela, Porque eu preciso ver meu nome direitinho, 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 tá com a perninha, vai com o outro, não é assim, Vou anotar aqui, galera, olha o desenho, mano, do Teddy Brown, velho, 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 mano, eu vou anotar aqui, galera, Como eu vou me deixar aí na descrição, fechou? Ahn... Tem... Por isso que eu não tô jogando agora, galera, porque... Ahnão! Mano, é isso que eu acho chato, velho, eu tava perto de terminar, meu nome, sua bosta, mano, que bosta, velho, mano, às vezes eu acho, acho não, eu acho, acho não, velho, isso é, que o Manicão achou uma merda, pra entrar é uma merda, pra jogar é outro, Mano, mano, eu tô começando a ficar com raiva, com raiva, velho, eu tô com aquele ódio do caramba, mano, Manicão achou de merda, velho, Manicão achou de merda, mano, até assim eu tenho que entrar, né, velho, até assim eu tenho que entrar, né, velho, até assim eu tenho que entrar, Pronto, 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 só tem que colocar minha senha e a gente vai Pronto, galera, coloquei, coloquei, agora a gente vai poder jogar em paz, em paz, Deus! Quando vocês viram, eu movi a bolinha pra cá, ai, ai, mano, 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 que raiva, velho, que raiva, mano, eu tenho tanta raiva no meu Minecraft, dá vontade de quebrar esse celular, velho, que raiva, tem que esperar carregar pra caramba. Ai, velho, mano, mano, que raiva, velho, que raiva, mano, que raiva, velho, que raiva, mano. Carregou, a gente apertei let's play, let's play, aí a gente vai poder jogar, galera, em paz, vocês vão ver que tá aqui escrito, e estamos conectando ao Xbox Live para acessar a sua conta, e aí quando acessar, que vai demorar um pouquinho, mas não tanto, vai demorar bem pouco mesmo, é, bem pouco, velho, esse pouco aqui não é tão pouco não, mas demora um pouquinho, eu vou dar um pauta, quando carregar, aí eu volto. Bom, galera, já que tava naquele negócio de carregar e tal, 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 eu vou já colocar no Minecraft, acho que agora não vai mais aquilo, porque eu já coloquei minha conta, eu acho, né, eu acho, porque, mano, é sério. Eu vou deixar meu nome na descrição, eu tô dizendo se eu tô primeiro copiando, pronto, deixa eu copiei, então, né, vamos jogar aqui no Rounds, ver se ainda tá pegando, porque meu Rounds demora um pouquinho pra pegar, mas vai, né, e bom... Ai, velho, ai, velho, ai, velho... E os pacotes novos, que é do... Daquele história, né, do Minecraft, modo história, e essa bosta não carrega mais rápido, não, mas enfim, eu não fiz nada de Minecraft, mas o que eu quero mostrar, é... Como eu disse na descrição, é... O... O meu nome, como eu disse, e o dele aqui, fechou? Então, inscreva-se no meu canal, tá? Que é bem legal mesmo. Eu sei que eu não faço vídeo tão, tão, tão... Mega, ultra, top, né, mas são bem legais, e bom, inscreva-se, só isso que eu tô dizendo, aqui já é o nosso WhatsApp, o meu e o dele, né, e... Velho, vocês têm que se inscrever no canal dele, poxa, vocês têm que se inscrever... Quando eu acho que eu não vou voltar pra o outro, tanto, trilhagem, 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 trilhagem... Ah, galera, beleza... Negócio não, olha aqui... Aqui, aqui quem está falando é o revealed com mais um... Na descrição, o canal dele, para quem vai inscrito... O canal dele é bem legal, tá? Hum, vou estar dizendo... Hum, tá zoando... Hum, tô... E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal